Seu amor é dor no coração Me diga agora o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se sou seu amigo, não dá mais Pode fazer uma batida ou pode fazer um stop Aí, vai começar de novo A estrutura é a mesma do começo Vai ficar assim, nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito A mesma coisa, agora a gente vai fazer aquela parte que seria a balada Faz com o pop rock mesmo, pessoal Hoje mesmo vou te procurar Duas batidas, né? Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Tanto assim Igual o começo, ó